Brasília pode não ter a festa de Réveillon na Esplanada dos Ministérios. O Tribunal de Contas do DF mandou cancelar o edital de licitação por suspeita de irregularidades. Faltam apenas duas semanas para a festa de fim de ano e nem sinal dos preparativos do show da virada no gramado da Esplanada dos Ministérios. E deve continuar assim se depender do Tribunal de Contas do Distrito Federal. A Corte suspendeu o edital de licitação para o Réveillon após encontrar indícios de superfaturamento, combinação de preços e ainda restrição da concorrência. O pregão estava previsto para esta quinta-feira, mas o edital de licitação tinha várias irregularidades. É o que constatou o relator do processo. Entre elas, preços até 200% superiores àqueles praticados no mercado. A locação de um gerador móvel que normalmente não ultrapassa R$ 2.350, na festa da virada, sairia por R$ 4.000. É sabido que quando se compra na última hora, sempre se compra mais caro. E não seria diferente, numa festa de Réveillon, ao contratasse empresas para montar logística, não viesse um preço mais alto. Além disso, foi observado também que faltava justificativa para alguns gastos, como por exemplo, 2.000 coquetéis, 800 refeições e hospedagens em hotéis 5 estrelas. É preciso justificar e corrigir o edital. Sem isso, não há como dar andamento ao pregão presencial, que na verdade deveria ser um pregão eletrônico. Enquanto a situação não se resolve, a população corre o risco de ficar sem o show da virada. Muita gente não tem para onde ir, não tem família, então recorre para vir para esplanada. Sem a festa vai ser bastante triste. Acho que é ruim para a cidade, porque é uma forma do povo brasiliense poder ver a queima de fogos, é um momento de alegria, onde todos se reúnem. Algumas pessoas acham que os quase 4 milhões e meio destinados apenas para a organização da festa, sem contar com os shows, deveriam ser gastos de outra forma. Eu acho uma bobagem, entendeu? Gastar-se tanto com futilidades, com coisas assim que não vão edificar em nada o ser humano. A Secretaria de Cultura já entrou com recurso no Tribunal de Contas contra a decisão. O GDF informou que esta foi a primeira licitação para o evento nos últimos cinco anos. O governo afirmou ainda que todos os questionamentos técnicos já foram corrigidos, para que a festa seja realizada dentro da normalidade. Agora o comentário de Cláudio Humberto. O GDF e a administração de Brasília dormiram no ponto. Isso é verdade. Esqueceram da tradicional decoração de fim de ano e quando resolveram agir, meteram os pés pelas mãos. O GDF mostrou na prática que pressa não combina com eficiência. Os erros deram pretexto ao Tribunal de Contas do DF para barrar contratos já fechados, já negociados para a festa do Natal e da virada do ano. Mais uma vez, como em todos os anos, não importa o governo, os gastos parecem excessivos e até desnecessários. Tudo porque negligenciaram a festa que é amada pelo brasiliense, sempre sensível a estímulos para enfeitar a cidade. Assim como não haveria dificuldade, no tempo certo, de conseguir patrocínio privado para tornar o nosso fim de ano cada vez mais bonito e mais em conta.